Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito Que a gente tá chegando aos 20 mil inscritos, então dá aquela força, dá aquela moral que vocês não vão se arrepender Mano, eu já falei isso em lives, quem tá acompanhando as lives de Minecraft tá sabendo E eu criei, eu e o Hero né, eu tive a ideia e falei pro Hero, a gente foi meio que ajeitando Galera, servidor de Minecraft tá on 24 horas pra membros agora Ah, mas eu não tenho dinheiro pra ser membro, não tem problema Dias de live o servidor fica liberado pra todo mundo, mano Todo mundo pode jogar em dias de live, né Agora, acabou a live, mano, dia seguinte pode ter certeza que só quem é membro Na whitelist, que daí é, enfim, é botado no nomezinho Eu vou mostrar pra vocês o seja membro também, tem muita novidade no canal Então, mano, vem comigo, vamos pra tela aqui, ó Tamo aqui nessa telinha aqui maravilhosa do meu canal, né gente E vocês vão ver aqui em cima, ó, tem o seja membro, né A gente vai clicar no seja membro E vai abrir aqui, ó Rafa Nunes, seja membro do canal, tem acesso a benefícios para assinantes Daí, o que benefícios? Tem o primeiro nível, são cinco níveis O primeiro nível é o fã de Minecraft Que é R$1,99 Lembrando, gente, se vocês baixarem aquele aplicativo O Google Opinion Rewards, vocês conseguem isso rapidinho, mano Vocês respondem algumas perguntas, três, quatro E já conseguem esse dinheiro até pro minerador, mano Mas isso é papo pra outro vídeo Se tu quiser que eu ensine, comenta aqui Enfim, R$1,99 Daí vocês vão ganhar o que que vocês ganham O que que vocês ganham? Mano, vocês vão ter os selos de fidelidade Que são essas aqui, ó A cada mês que vocês renovam, vocês vão subindo o nível, né Subindo o selinho Por exemplo, o primeiro mês é uma picareta de madeira O segundo é uma de ferro Ouro Dimas Neterite E um fodástico diamante bruto, mano Tem emojis personalizados Vai entrar mais emojis Mas tem emojis personalizados do canal Que vocês estão vendo E um grupo exclusivo pra membros Pra membros, né Não membros A partir de R$1,99 Daí vocês perguntam Tá, e cadê o servidor? Mano, o servidor é só pro segundo nível O segundo nível é o minerador E daí sim Vai ter tudo aquilo que eu falei Figurinha Selo O que fala aqui, né Inclui acesso aos benefícios dos níveis anteriores Que é tudo Sempre engloba o nível anterior, tá, gente Vai ter daí o servidor de Minecraft, ó Inclui citar o nome dos membros Vou editar em todos os meus vídeos o nome dos membros E o servidor de Minecraft Você vai continuar jogando o servidor de Minecraft do mesmo Do canal mesmo após o fim das lives Ou seja Live acabou Não tem problema Tu vai ficar O servidor vai ficar 24 horas on Outra coisa Nível conquistador R$7,99 O que que ele dá? Acesso Um kit inicial de ferro E todos os benefícios anteriores, ó Enfim, tudo Tudo, mano Tudo Louco dos Dimas a mesma coisa E o rei do Nether Que é tipo assim, ó Mano, tu vai chegar de boss E além disso aqui, gente Que eu tô falando que tu ganha tipo um kit full Netherite Tu ganha a tag Tagzinha do nome Do lado do nome diferente E outras coisas também Que daí é só pra quem virar membro, né Daí tá sabendo É nóis Eu vou falar direitinho Eu tô falando nas lives Explicando melhor Mas enfim, gente Daí vocês me perguntam Rafa Por que que tu fez isso, mano? Tipo, por que que não deixa de graça Pra todo mundo do servidor? Galera Nas lives Vocês viram Quem participa das lives tá sabendo Tava caindo muito o servidor Tava dando muito lag Não tava dando pra jogar Eu tive a ideia de fazer isso Por quê? Porque vocês Gostam de jogar E mesmo o pessoal que joga nas lives de graça Não pagam nada Porque não tem dinheiro Eles jogam liso Eles conseguem jogar Por causa disso, mano Os membros vão bancar o host O host custa caro, mano Ele custa cerca de entre 35 a 40 reais por mês Pra manter o servidor Então Pra deixar gratuito pra todos Não tem como, mano Então é um benefício Pra aqueles que querem jogar muito Que querem contribuir com o canal Então É esse o modo Não é tipo Eu não tô pegando dinheiro pra mim, mano Esse dinheiro é pra manter o servidor Tá ligado? Lembrando que esse valor cobrado Não é todo pra mim Antes que alguém fale Nossa, mas você vai ganhar 39 reais Se alguém virar membro Já dá pra pegar o host Mano, não Eu ganho só uma porcentagem Desse valor Porque o YouTube também Pega 40% Se eu não me engano Então Faz as contas aí, né, mano Esse valor Se é 1,99 Né Digamos que alguém assine 1,99 Eu vou ganhar 40% disso É É complicado, né, mano Então Pra manter o servidor É Essa maneira que eu tô escolhendo Mas vai ter muito benefício Pra todo mundo, gente Então Todo mundo sai ganhando Quem virar membro E óbvio que tem postagens exclusivas também Que só membro pode ver, mano Então Vire membro Já temos 3 ou 4 membros no canal Então aqui, ó Vou falar o nome deles Nesse vídeo aqui, ó Ou melhor Deixa eu mudar a tela aqui, ó Porque eu não posso mostrar as informações Vou falar o nome deles É agora, mano Se eu conseguir diminuir a tela aqui Fala o nome deles hoje Que é o primeiro Vamos botar aqui, ó Bonitamente Legal, é isso, mano Eu consigo ver todo mundo que virou membro, ó É o Baby, né Foi o nosso primeiro membro O Baby O Kaique virou membro também E o Nevoi, mano Os 3 viraram membros Então temos 3 membros ativos no servidor 100% 24 horas on, mano Aproveitando o máximo que a família Nunes e o servidor podem fazer Os caras tão viciadasso, mano Na moral Os caras já fizeram tudo naquele mundo, mano Assim O bagulho tá de doido Enfim, galera Se quiser se juntar Vire membro, mano Se tu não tiver dinheiro Não tem problema Vai conseguir jogar nas lives Normal, mano Normal Mas se tu quer ir além, né Se tu quer ir além Acompanhar mais o canal Quer jogar Mesmo depois que a live acabar Quer participar dos vídeos comigo E dar ideias E ter um contato mais Mais Então tu vira membro, mano Tá ligado? Esse é o jeito mais top Que eu tenho pra Pra conseguir Melhorar cada vez mais O canal e o servidor de Minecraft Beleza? Então era isso, gente Deixa o teu like Valeu Falou E fui!